O Palmeiras chegou em mais uma decisão de Libertadores. Então nesse vídeo eu vou mostrar a trajetória deles até a tão sonhada final. Do primeiro jogo da fase de grupos até chegar na decisão. Bora lá! E em mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar como o Palmeiras chegou na sua sexta final de Libertadores. Sim, os caras já chegaram em muita decisão. A primeira foi em 1961, quando o Palmeiras de Djalma Santos perdeu pro Penharol. Depois chegaram de novo em 1968 e ficaram com mais um vice contra o Estudiantes. Aí ficaram mais um tempão sem alcançar a final. Mas quando chegaram lá, finalmente levantaram a taça. Em 1999, derrotaram o Deportivo Cali pra ganhar o seu primeiro título. E depois de serem os vencedores, no ano seguinte alcançaram a decisão de novo. Mas dessa vez perderam pro Boca Juniors. E agora, mais recentemente, na temporada de 2020, o Palmeiras chegou na sua quinta final. E ganhou o seu segundo título contra o Santos. O técnico português Abel Ferreira fez o Palmeiras crescer muito. Só na temporada 2020, levaram a Tríplice-Coroa, Estadual, Copa do Brasil e Liberta. Então, pra temporada 2021, o Palmeiras já começava como um dos favoritos pra tudo. Eles começaram 2021 com praticamente o mesmo time da temporada 2020. Com o goleirão Everton, Gustavo Scarpa, Rony, Luiz Adriano e Taos. Era um time maço. Os atuais campeões iam dar trabalho. Ninguém queria cair no grupo deles. Aí lá no dia 9 de abril de 2021, finalmente saiu o sorteio da fase de grupos. E o Palmeiras ficou num baita forte. Os polistas caíram com o Universitário, um dos maiores times do Peru, que é dono do estádio que sediu a final em 2019. E os outros times eram simplesmente os dois últimos campeões da Sul-Americana. Além do Universitário, também tinha o Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana de 2019. E o Defensa e Justiça, vencedor da Sul-A de 2020. Sim, olha esse grupo, mano. E outra que o Defensa e Justiça já tinha até derrotado o Palmeiras na Recopa Sul-Americana. Não ia ser uma fase de grupos fácil. Aí em abril mesmo, o torneio já começou. E a primeira partida do time de Abel Ferreira ia ser no estádio Monumental U contra o Universitário. E foi um jogão. Logo no primeiro tempo, Danilo abriu o placar no escanteio. E na segunda etapa, Rafael Veiga faz o 2x0. Mas se tudo tava tranquilo, Enzo Gutierrez diminui. E depois faz mais um de pênalti. A partida ia terminando em empate. Até que no último lance do jogo, literalmente, o Palmeiras ganha um escanteio. E Renan dá um cabeceio preciso pra fazer o terceiro. Primeira partida, primeiro ataque cardíaco dos palmeirenses. E primeira vitória. E depois dessa, a segunda partida ia ser contra o fortíssimo Independiente del Valle. Mas se sofreram no primeiro jogo, o segundo foi bem mais tranquilo. No Allianz Parque, meteram 5x0 nos Equatorianos. O melhor com dois gols do Rony, um do Luiz Adriano e Taos. Mas depois dessa, iam ter um jogo bem mais difícil. Iam pegar o Defensa e Justiça na Argentina. O atual campeão da Sul-Americana fora de casa. Então começou o jogo. E depois de chute pra lá e chute pra cá. No segundo tempo, o Rony abriu o placar. E depois só ampliou. Dois gols dele. Aí os argentinos até diminuíram. Mas não foi o suficiente. E o Palmeiras ganhou o jogo. Mano, até ali eram 3 jogos e 3 vitórias. Tavam muito bem. Os atuais vencedores estavam com futebol de campeão mesmo. E a classificação pras oitavas de final só foi confirmada mesmo na partida seguinte. Quando ganharam do Independiente del Valle lá no Equador por 1x0. Tavam 100%, mano. Até chegar a quinta rodada. Na quinta partida enfrentaram Defensa e Justiça em casa. Tipo, se perdessem não ia fazer diferença, tá ligado? Tavam longe já. Então pouparam o time titular. Foram com o time reserva. E fizeram 3 gols. Mas não, o Palmeiras não ganhou. Porque os argentinos marcaram 4. Placar final de 4x3. Que jogão. E com esse placar, o grupo já ficava praticamente definido. Os dois primeiros já estavam isolados um do outro. Então o Palmeiras ia passar em primeiro e o Defensa e Justiça em segundo. Mas ainda tinha mais um jogo contra o Universitário no Allianz Parque. E se tu acha que os caras iam jogar de qualquer jeito por ser um jogo sem muita importância, tá muito enganado. O Palmeiras com titulares e reservas meteu simplesmente a maior goleada dessa edição de Libertadores. 6x0. Uma humilhação gigantesca. O Palmeiras terminava a fase de grupos com a segunda melhor campanha. Só atrás do Atlético Mineiro. Que depois cruzaria o seu caminho, hein? Então depois de uma campanha incrível num grupo difícil, os caras se colocaram mais ainda como um dos favoritos pra levantar a taça. E se já eram bons, no meio do ano, quando abriu a janela de transferências, se reforçaram mais ainda. Trouxeram lateral Joaquim Piqueires do Penharol. E teve retornos como o Davison e o Dudu que voltaram de empréstimo. E foi nesse meio de ano que finalmente aconteceu o sorteio do Mata Mata. Pra saber quem estaria no caminho do Palmeiras até a decisão. E depois de sortear os confrontos, o adversário das oitavas era um que nunca ganhou a liberta, mas sempre dá trabalho e podia surpreender. O Universidade Católica, do Chile. E a primeira partida ia ser justamente no Chile. Então foi um jogo muito disputado, onde os chilenos deram mais finalizações que os brasileiros. Até que o jogador do Universidade esquece que não é goleiro e comete um pênalti. Então Rafael Veiga foi iplau. 1x0 e os caras agora estavam a um passo das quartas. Mas tinha a volta ainda. E se na ida os chilenos deram muitos chutes a gol, na volta o Palmeiras dominou. Eles meteram uma pressão gigantesca. E aos 35,5, depois de uma bola na trave, Marcos Rocha pega o rebote e faz o gol. 2x0 e avançavam pras quartas de final. Mas se nas oitavas pegaram um time que nunca tinha ganhado a Libertadores, o próximo adversário em seu caminho era um tricampeão mundial. O São Paulo. E além de ser tricampeão, nessa temporada os caras já tinham derrotado os palmeirenses por 2x0 pra levar o Paulistão. Não ia ser nada fácil esse confronto. Era um clássico, tá ligado? E assim foi. No primeiro jogo, no Morumbi, o São Paulo abriu o placar depois de vários chutes e teve muito mais finalizações a gol que o Palmeiras. Até que aos 29 do segundo tempo, numa cobrança de falta, o Patrick de Paula dá um chute forte que engana todo mundo e vai no cantinho. Um golaço. Então o Palmeiras, mesmo dando menos chutes a gol, arrancou um gol fora de casa pra empatar em 1x1. Agora iam pra volta com uma vantagenzinha. Tipo, se empatassem 0x0 no Allianz Parque, estavam nas semis. Mano, a última semifinal de liberta que o São Paulo disputou foi em 2016. Então eles queriam se classificar mais do que tudo. E tinha chance, tava muito aberto. Mas logo aos 10 minutos, o Palmeiras jogou um balde de água fria. O Rafael Veiga recebeu o livre e deu um chutaço pra virar o placar agregado. E o São Paulo, incrivelmente, não conseguiu dar nenhum chute certo na direção do gol. E quem não faz, leva mais ainda. Aos 21 e meio do segundo tempo, Dudu dá um chutaço sem chance de defesa. E aos 33, Patrick de Paula dá um chutão que entra e amplia mais ainda o marcador. O Palmeiras vencia por 3x0, incríveis 4x1 no agregado, e avançava pra sua nona semifinal de libertadores na história. Chegou com propriedade. E agora, pra alcançar a grande decisão, precisavam passar por mais um time. E se na fase de grupos, fizeram a segunda melhor campanha, agora iam pegar o time que fez a melhor. O Atlético Mineiro. Mano, como vocês sabem, nesse ano, o Atlético tá um absurdo. Eles contam com o Hulk, Diego Costa, Guilherme Arana, e com certeza vão ser os campeões do Brasileirão. Além de tá na final da Copa do Brasil. O time treinado pelo Cuca, realmente tá superando todas as expectativas. Cara, pra estarem ali nas semis, tiveram que passar pelo Boca Juniors e o River Plate. E foi justamente com o Cuca, que lá em 2013, o Atlético venceu a Libertadores. Sim. Então se tinha um adversário difícil, era o Atlético. Passar por eles ia ser dureza. Aí o primeiro jogo ia ser no Allianz Parque. Não podiam tomar gol. Senão a regra dos gols fora ia dar vantagem pro Atlético. E esse jogo acabou sendo mais físico do que técnico. Teve pouquíssimos chutes certos. Até que aos 40 do primeiro tempo, Gustavo Gomes comete um pênalti. Então o artilheiro do Galo foi e pegou na trave. O poste salvou os palmeirenses. E isso ia fazer uma diferença gigantesca mais pra frente. Aí o jogo foi seguindo, o tempo foi passando, e no final ninguém marcou. Terminou em 0x0. Tava completamente aberto na volta. A vaga pra grande final ia ser decidida no Mineirão Cheio. Então as duas equipes foram e fizeram uma partida memorável. Os dois times tiveram chances, mas acabou o primeiro tempo em 0x0. Parecia que ela ia pra prorrogação. Imagina, passou três tempos de 45 minutos e nada de bola na rede. Até que no começo da segunda etapa, Jair do Atlético cruza, e Vargas sobe pra cabecear pro fundo da rede. 1x0 Atlético. Agora o Palmeiras era obrigado a marcar se não tava fora. E por muito, mas muito pouco, o Vargas não faz o 2x0 nessa jogada. Mas se os atleticanos já estavam começando a comemorar a classificação, aos 22 e meio do segundo tempo, Verão faz uma jogadaça e dá um passe perfeito no meio, pra Dudu jogar pra dentro. 1x1. O Palmeiras fazia um gol no Mineirão, e ia se classificando por gols fora. Aí com o passar do tempo, teve mais chutes dos dois lados, mas a bola não entrou mais. Então o Palmeiras elimina o Atlético, e chega em sua sexta final de Libertadores na história. 1961, 1968, 1999, 2000, 2020, e agora 2021. Na verdade, os caras chegaram em duas finais no mesmo ano. Em janeiro passaram pelo River, e em setembro pelo Atlético. O Abel tá realmente fazendo um trabalho incrível. E agora tem o último adversário pela frente. O Flamengo, campeão de 2019. Será que o Palmeiras vai se juntar a São Paulo? Grêmio e Santos, e se tornar Trida Liberta? Vamos ver. E aí, tu curtiu esse vídeo? Então comenta aí embaixo. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que vai gostar muito. Então beleza, valeu, e tchau! Tchau! Tchau!